A construção da pista de skate no bairro Matinho segue em ritmo acelerado. No entanto, o que vem preocupando os membros da associação é o uso indevido e perigoso da obra. A gente passou no final de semana aqui e existiam alguns esportistas aí já utilizando a pista, mas a gente alerta que não está pronto ainda, que esse uso antecipado acaba inviabilizando a finalização dos obstáculos que passaram alguns produtos em cima, então isso não está ainda pronto para ser utilizado. Ainda oferece riscos, essa obra oferece riscos, tem um monte de ferro que você pode ver, então a gente pede que a população nos ajude como uma associação que a gente já tem, que a manter isso de uma forma sem ocupação ainda e se tiver ocupação que venha avisar os moradores aqui perto da região do bairro Matinho, que avisem, olha, não está pronto ainda, depois da inauguração vocês podem usar, podem usufruir da melhor forma possível. O pedido é para que todos contribuam com a construção da pista, tendo em vista que o uso no momento pode causar danos e até mesmo o atraso da obra. A gente, como membro da associação chancherense de skate, a gente vem, e como também vereador fiscal público, a gente vem ativamente fiscalizando a obra para que o produto final não seja comprometido, a prática de esporte. E tendo em vista alguns empecilhos, a gente também, da associação, por meio de rifa e caixinha próprio, a gente trouxe um profissional gabaritado na área, especialista em pista de skate, para vir contribuir com os profissionais aqui e a gente possa estar entregando uma obra de qualidade para a prática esportiva. O antigo terminal rodoviário era o local usado pelos skatistas antes da construção da praça. Atualmente, praticantes do esporte aguardam a finalização da pista, que está sendo construída ao lado do ginásio Benjamin Menegola. A gente vem, através desse espaço, buscar ajuda da prefeitura, de órgãos públicos, dos profissionais que trabalham com material de construção, que possam estar ajudando a gente a fechar a obra, porque no projeto não prevê um fechamento, um isolamento final. A gente, então, vai oportunizar isso aqui para os esportes de rodinha, que são skate, patins, roller. Então, nesse sentido, nesse momento, a gente estaria precisando muito dessa ajuda para delimitar o local, construir uma cerca aqui. Música